Olha o sucesso da rede, olha os cafés, meu tchê 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 Olha aqui a moda da galera, moda da galera É jogar o gol na parte, fazer selfie na cela Pra que eu tenho estilo, força feia raça Dá tombo na boiada e bota quente na cachaça Olha a pegada do rock Olha vaqueiros e vaqueiras que amam a vaquejada Cada capa louca é uma foto tirada Jogar no WhatsApp pra povo ver o show Já tão comentando que o vaqueiro chegou Vaqueiro é de luxo, cavalo é campeão Procedência top, filho do meu caranhão Com aras na fazenda, genética transborda Tirar sapina, cela ser vaqueiro agora é moda A moda da galera, moda da galera É jogar o gol na parte, fazer selfie na cela Pra que eu tenho estilo, força feia raça Dá tombo na boiada e bota quente na cachaça A moda da galera, moda da galera É jogar o gol na parte, fazer selfie na cela Pra que eu tenho estilo, força feia raça Dá tombo na boiada e bota quente na cachaça Olha vaqueiros e vaqueiras que amam a vaquejada Cada capa louca é uma foto tirada Jogar no WhatsApp pra o povo ver o show Já tô comentando que o vaqueiro chegou Vaqueiro é de luxo, cavalo é campeão Procedência top, filho do meu caranhão Com aras da fazenda genética transborda Tirar seu fim na cela, ser vaqueiro agora é moda A moda da galera, a moda da galera É jogar o boi na parte e fazer seu fim na cela Vaqueiro tem estilo, força fé e raça Dá tombo na boiada e bota quente na cachaça A moda da galera, a moda da galera É jogar o boi na parte e fazer seu fim na cela Vaqueiro tem estilo, força fé e raça Dá tombo na boiada e bota quente na cachaça Vira o modo a fazer céu pra cela, meu raqueiro Olha a pegada do raqueiro Olha só vai pra raqueirão Semana o raqueiro Em nome de rações do roxo, a ração dos campeões Organativo de suplementação pro seu animal A gente se conheceu Na vaquejada, eu derrubando o boi Você tá aqui, bacada, cenando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo a lação Ela gritando vai vaqueiro campeão Bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando Vaguejada rolando e a gente só se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando e a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaguejada rolando e a gente só se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando e a gente só se amando Se conheceu na vaquejada Eu derrubando o muro e você na arquibancada Cenando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo a lação Ela gritando vai vaqueiro campeão Bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Depois da senha batida E a gente só se amando Oh, Kiko Casuac, Tony Baldock Obrigado pela canção, meus irmãos Juninho Cedez E seja o sábado e domingo Marca aí na sua agenda Tem vaquejada rolando Desce aí que me completa Mulher solteira aí E cena com a mão E a tinta marcada dentro do meu caminhão Se eu levar zero na pista Se eu levar zero na pista No amor eu marco dez No meu galopo é na pira Igual vaqueiro ninguém fez E tem mais E hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Olha que vai rolar virose Hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada E vai rolar virose Eu disse Hoje ninguém dorme Segue o livro Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Olha que vai rolar virose Hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Lourde Cedez Black Cedez Tutu Cedez Rapida na batela Carabala Cedez Perdão Nossa Flodins Marjões forte Andrade Tão Londres E sexta, sábado e domingo Marca aí na sua agenda Tem vaquejada rolando Dessa equipe completa Tem mulher solteira E minha cera com a mão Já tem que ser Mavacado dentro do meu caminhão Se eu levar zero Da vez que feitosa No amor eu marco 10 Alô, popó No meu galopo é na pira Igual vaqueiro ninguém fez O refleto da tanqueiroz Olha que o doido nunca dorme Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Olha que vai rolar virose Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada E vai rolar virose Hoje o caninado nunca dorme Pois ninguém dorme Alô, caninado Acertou mais uma, caninada zeption Jovem e lépos Música Jovem e lépos Jovem e lépos Jovem e lépos Jovem e lépos É tchou, vaqueira, é tchou, boiada Mulher dentro na cama, o boi dentro na faixa É tchou, vaqueira, é tchou, boiada Mulher dentro na cama, o boi dentro na faixa Arrocha, meu vaqueiro! Isso é Ranieri, o Guilherme! Meu caminhão parece hotel americano De frigorba e spa, wi-fi mulher lotando Meu cavalo anda a luz, é o terror das vaquejadas Quarto de milho, encosta, toma poeira na cara Picape rebaixado, o sol tá pipocando Cêveja tá no cule, a mulherada encostando Escolha a minha presa e arrasta o caminhão O chicote estrada, tchê, 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 paixão É tchou, vaqueira, é tchou, boiada Mulher dentro na cama, o boi dentro na faixa É tchou, vaqueira, é tchou, boiada Mulher dentro na cama, o boi dentro na faixa É tchou, vaqueira, é tchou, boiada Mulher dentro na cama, o boi dentro na faixa É desse jeito! Bora meu vaqueiro, bora meu vaqueiro, isso é Ramieri Tem que respeitar, menino Meu caminhão parece hotel americano Sempre igual da spa, wifi mulher lotando Meu cavalo anda a luz, é o terror das vaquejadas Quarto de milho, encosta, toma poeira na cara Picape rebaixado, sussão, tá pipocando Cê vê, já tá no cule, a mulherada aí gostando Escolha a minha presa e arraste pro caminhão O chicota estrada, tchê 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 paixão É tchô vaqueiro, é tchô boiada Mulher deito na cama e o boi deito na faixa É tchô vaqueiro, é tchô boiada Mulher deito na cama, o boi deito na faixa É tchô vaqueiro, é tchô boiada Mulher deito na cama, o boi deito na faixa É tchô vaqueiro, é tchô boiada Mulher deito na cama, o boi deito na faixa É tchô vaqueiro, é tchô boiada Mulher deito na cama O boi deito na faixa O boi deito na faixa Eita menino, traz a mulherada pra cá E vamos embora Vamos tomar cachaça É o vaqueiro Ranieri, tem que respeitar O nome da empresa você já sabe menino É Five Produções Respeita a firma É apertar ou não E bate palma que eu agora acabei de chegar O colecionador de primeiro lugar O boi já pode mandar E a poeira já vai levantar A quieta é só na desloca O meu cavalo é flecha louca e a galera vai gritar O sistema é bruto, laça é curta, arranca a tampa e manda boi Não deu outra E o sistema é bruto, laça é curta, arranca a tampa e manda boi Não deu outra E o sistema é bruto, laça é curta, arranca a tampa e manda boi Não deu outra Valeu, boi O sistema é bruto, laça é curta, arranca a tampa e manda boi Não deu outra Valeu, boi E bate palma que eu agora acabei de chegar O colecionador de primeiro lugar O boi já pode mandar E a poeira já vai levantar A quieta é só na desloca O meu cavalo é flecha louca e a galera vai gritar O sistema é bruto, laça é curta, arranca a tampa e manda boi Não deu outra Não deu outra E o sistema é bruto, laça é curta, arranca a tampa e manda boi Não deu outra, valeu boi Se o tempo é bruto, laça é curta, arranca a tampa e manda boi Não deu outra, valeu boi Não deu outra, valeu boi